Olha a água, olha o refrigerante... Olha a ostra aí, gente! Olha o refrigerante... Estou sentindo na pele de hoje. Eu vim até o litoral cearense para conhecer e viver um dia de vendedor ambulante. Ah, vou vender camarrão agora. Vamos mostrar as dificuldades e as batalhas enfrentadas todos os dias por esses trabalhadores. É, não pode vender nenhum. É mesmo? Acabo de receber o recado que aqui os vendedores não podem entrar, não podem vender. Roberto, semana passada você disse que eu não tinha jeito para vender peixe, né? Mais água. Vamos descobrir agora. Vem comigo! Bora comprar uma aguazinha? Olha a água! Tudo bom? Vocês são daqui mesmo? Não, são do Sul. A do Sul? Água? Não? Água! Olha, tem uma Coca-Cola aqui. Quem quer fruta aí, gente? Ok? Pois não! Olha a água! Água refrigerante! Tem um negócio aqui que você não pode deixar de comprar para as crianças. O potinho da areia. Já tem? Rapaz! Cheguei! Oh, rapaz! É só sair de ganhar um de brilho. Cheguei, tá! Sérgio, já vende de rede há quanto tempo aqui? Então, oito anos. Oito anos? Vende bem? Vende, né? A orça do amor! Quem compra fica apaixonado. Não o pervendedor, mas pera o criador, né? Água refrigerante? Água refrigerante! Água! É. Quer um canudinho? É. É? Bora! Olha as frutas! Consegue equilibrar aí bem, né? É. Todo jeito. Todo jeito. Como é que tá as vendas aqui? É, tá mais ou menos. É. Vem de sol, vende mais. Vem de mais. Final de semana? É. Já trabalha há quanto tempo, Erivaldo? Começou agora. Começou agora? Com essa venda, você faz o quê? Ajuda a família. Ajuda a família. É? Parabéns, viu? Rapaz, eu vou mudar. Vou vender mais água, não. Vou vender camarão. Vou fazer uma troca aqui pro Paulo. Paulo, você vai vender minha água, eu vou vender camarão. Tá dando certo a água, não. Tá certo? Bora. Vamos lá. Melhor que esse não existe. Olha o camarão. Vamos pro camarão. Camarão, bora? Ah, vou vender camarão. Bora. Duvido vocês encontrarem melhor camarão que esse aqui. Olha, não é fácil não. Tem que andar bastante. Bora? Quem vai camarão? Tem que agradar os clientes, porque se você não agradar, realmente a pessoa não compra. Bora? Vale a pena. Ok, tá pago. Obrigado, pessoal. Tá boa praia pra vocês. Duas também? Boa praia. Olha aí, rapaz. Tá vendendo bem o camarão. É difícil. É fácil não. Duvido vocês encontrarem melhor camarão do que esse aqui, viu? Quais as dificuldades? Como que é o dia a dia de vocês aqui? Bastante complicado, né? A gente trabalha aí. Essa quadra é cedo, com a primeira manhã. É. Aqui dá pra tirar o sustento da família com essas vendas aqui, né? Os barraqueiros não deixam a gente entrar aí em certo ponto. Eles acham que a praia é deles, então a gente não pode fazer nada. E eu recebi uma informação que, inclusive, estão sendo ameaçados de morte. Ameaçados. Tem donos aqui que ameaçam. Essa barraca aqui da praia é a que está proibindo e ameaçando os vendedores. Ah, eu não vou entrar não, é? Vamos ver. Essa é a barraca que proíbe vocês de entrar aqui, né? Tem policiamento aqui, segurança? Quem que eles estão colocando? Só segurança aí, ó. Estão recebendo informação que a barraca aqui tá proibindo os vendedores de vender aqui. Tem essa informação? Legal. Eu faço um investimento de cem quantos mil reais. Aí chega aqui, a pessoa bota nas nossas mesas, produto que não é nem fiscalizado. Ó, o vendedor de rede não vai fazer ninguém passar mal não. Os seus seguranças acabaram de mandar eles saírem daqui da barraca. Muito bem. Aqui é a sua mesa. Não. Meu amigo, aqui olha só daquela rede que coisa linda. Não. Rapaz, meu celular tá nesse aqui. Mas os vendedores estão roubando as pessoas. Meu amigo, eu não fui. Mas o senhor sabe que aqui é área de marinha. O senhor não pode proibir as pessoas de entrar aqui, né? O senhor proibir a ação de pessoas que revistam os ambulantes que é possível. Bem, então quer dizer que os ambulantes podem entrar aqui. O senhor não tá proibindo. De mandar aqui não é proibir. Então eu quero mandar um recado pros ambulantes aqui da Praia do Futuro. Que aqui tá liberado. Pode vender. A barraca do senhor tá pra cá. A praia não. A praia só não pode impedir das pessoas passarem. Não é isso? Se algum vendedor entrar na barraca do senhor, tudo bem. Na cozinha do senhor, tudo bem. Mas aqui é praia. Só quero dizer pro senhor que eu vou continuar defendendo os vendedores. E eles vão entrar aqui e vão vender. Boa sorte. O que eu senti aqui hoje foi muita desvalorização e revolta. Esses trabalhadores não podem pagar o preço da ganância de empresários que só pensam no lucro em detrimento do trabalhador. Eu sou Ronaldo Martins e vou continuar em defesa dos seus direitos. Tchau.